Fala galera, estamos aqui no jogo Adapt. Pra quem não conhece, este jogo é muito parecido com o Spore, mas pra ser específico, é muito parecido com o estágio Criatura, ao qual você vai evoluindo à medida que vai sobrevivendo. Ele tá na fase demo ainda, na fase alfa, então a gente só tá testando aqui, ele não foi lançado oficialmente. E é claro também que eu espero que vocês gostem e se divirtam. Eu vou deixar na descrição um link pra vocês acessarem, e também no tópico fixo caso vocês se interessarem pelo game. É só clicar aí e entrar, ele é na Steam, e aí você pode adquiri-lo mais para frente. Bom, então vamos seguir aqui, sem enrolação, vamos testar este magnífico game e bora lá. Por enquanto ele não está salvando o nosso progresso, infelizmente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou dar New Game. Eu já tinha modificado um pouquinho dessa criatura aqui, mas eu vou mostrar, obviamente, para vocês. Vocês simplesmente fazem o seguinte, ó. Se vocês clicarem na cabeça, ele vai liberar aqui o menu da cabeça. Se você clicar no corpo, ele libera do corpo. Da perna, libera da perna aqui do lado. E tem até o rabinho aqui do lado. Também mais pra trás aqui, ó. À medida que você vai adaptando a sua criatura, você vai transformando ela em mais aquática, ou sendo mais veloz, mais agressiva, mais resistente. Então isso vai depender do que você irá colocar nela aqui do lado. E também, claro, se ela vai ser herbívora ou carnívora. Então vai depender da boca que você colocar, entre outras coisas aqui no caso. Eu vou colocar até uma cabeça mais... Acho que eu vou colocar tipo uma cobra, sabe? Eu vou ser carnívoro, obviamente. A gente pode ser até insetívoro, né? Na realidade, eu não sei como é que se chama isso. Insetívoro, eu acho que é. Mas, enfim, a gente vai escolher essa aqui. Uma cabeça mais de cobra mesmo, de serpente. Os olhos eu vou retirar. Vou deixar esse aqui, ó. Ó que bonito. Olhando pra frente mesmo, ó. Beleza? Infelizmente, a gente não pode modificar aqui, ó. O corpo muito bem da nossa criatura. Tipo, eu não posso deixar mais comprido. Eu só tenho que modificar através daqui. Até vou deixar ela meio alta aqui mesmo. Vamos lá. Tá. Pescocinho aqui, ó. Vamos deixar esse pescoço comprido. Ó, tá ficando maneiro. Aí! Agora sim, eu vou deixar essa parte aqui, pra gente poder ter uma velocidade a mais na hora do nado. E até se a gente for mais poético, podemos dizer que a gente evoluiu, né? Saindo dos oceanos recentemente. E aí nos adaptamos à terra. Legal, né, galera? Acho que fica bacana a gente deixar esse detalhe aqui. Vai ficar esse aqui. Vamos colocar o Russell mesmo. E ó como é que está a nossa criaturinha. Bonita, né? Vamos mudar um pouquinho a cor dela aqui, ó. Vamos deixar, de repente, um azul mais escuro. Agora, em detalhes, a gente pode deixar, tipo, um laranja ou um vermelho, né? Acho que um vermelho aqui, pra indicar que ele é agressivo. Um vermelho escuro aqui, ó. Eita, nossa! Agora sim, galera. Se liga. Beleza, vamos aqui adquiri-lo. Aí está a nossa criatura magnífica. Tá bonito, galera. Tá bonito. Ele não tem braço por enquanto, mas faz parte da evolução. E vamos lá. Start! Pronto. Estamos aqui para nascer agora. Eu acho que está ficando de noite até, não tenho certeza. Ou é assim mesmo? E opa! Nascemos aqui. Ó que legal. Tem até comidinha aqui pra nós. Vamos pegar uma aqui. Pera aí. Aí, ó. Aí, peguei na boca. E vamos devorar agora. Ih, rapaz. Dropei. Vamos comer. Aí, nos alimentando. De repente a gente consegue encontrar aqui... Até vou dar uns gritos aqui, ó. Vamos ver. É, ninguém está me respondendo. Será que tem alguém aqui perto? Opa! Aqui, ó. Ih, rapaz. Temos aqui... Mandar um grito pra ele. Temos aqui o primeiro ser que a gente encontra. Ó, saiu correndo. Calma, cara. Amigo aqui, ó. Será que é carnívoro ou herbívoro? Olha lá. Caraca, galera. Achamos aqui, ó. Vamos correr. Vamos embora. Vamos acelerar. Primeiro amigo. E aí, cara? Aí, mandar aqui um gritinho pra ele. E aí? Ele está fugindo de mim. Calma. Outra vez? Ele é bem fortinho ali, pelo que a gente pode ver. É porque basicamente... Olha, ele está me atacando. Calma, cara. O que é isso? Socorre, corre, corre. Eu vou tentar escapar dele, galera. Do nada. Do nada ele começou a querer me atacar. O que é isso? Ele está me seguindo. Cara, eu sou da tua espécie, velho. Vocês viram que ele tentou me morder? Olha o outro ali, ó. Ih, rapaz. Mais uma aranha pra cá. Está cheio de aranha. Ó. Será que eles vão brigar? Vamos ver. Ah, não é possível. Ele tentou... Olha! Realmente. Os dois aqui estão atrás de mim. Socorro. Corre, corre, corre. Ó, estão brigando agora. Beleza. Vamos deixar os dois ali. Que isso, galera. Foi atacado pelo cara da minha espécie. Já está ficando de noite agora, então. Vamos voltar para o ninho aqui. E vamos... Né? Descansar um pouco. Caraca, galera. Que sinistro. Que esquisito. Acabou ficando de dia novamente. Eu estou aqui passeando um pouquinho em volta do nosso território. Ali à frente eu acho que tem uma outra criatura. Eu até vou tentar me aproximar aqui. Opa. Será que tem algo aqui na água? Estou ouvindo os barulhos sinistros aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Ó. Será que vai ser amigo esse aqui? Vamos mandar aqui um gritinho para ele. E aí? Ó. Ficou agachado. Qual é que é? Saiu para lá. Beleza, né? Vamos deixar ele aí. E vamos entrar um pouco na água. Vamos ver o que tem aqui, ó. Para a gente brincar. Olha só. Tem mais um aqui da nossa família. Está nadando aqui de boa. Aqui, ó. Tem um dragão aqui. Vamos tentar chegar nele. Está fugindo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar. Toma. Vai receber mordida. Aí, mordi. Ah, vem aqui. Não. Está escapando, galera. Nossa, muito rápido. Vamos lá. Vamos pegar. Aí, mordi. Dei mais algumas mordidas. Ele está fugindo. É, vamos sair daqui. Porque eu estou... Nossa, eu estou sem ar. Vou conseguir sair aqui. Pronto. Aí, maravilha. Caraca. Foi tenso, galera. E já está de noite? Eita, nossa. Beleza. Vamos ficar agachadão aqui. De repente, aquele cara sai, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos subir. E aí, eu vou deitar embaixo de uma árvore. E ficar aguardando. Até para a gente descansar, porque eu estou muito cansado. Mas olha o que eu encontrei. Tem uma aranha aqui. Eu vou pegar ela. Até porque eu vou precisar me alimentar daqui a pouco. Volta aqui, bicho. Vamos atrás, vamos atrás. Olha a velocidade. Que isso, cara? Caraca. Toma, mordi. Aí, ó. Mais mordida. Aí, mais algumas mordidas. Beleza. Aí, eliminei. Haha. Vamos comer agora. Aí, pronto. E vamos pegar essa aqui para a viagem. Espera aí. Aí. Pronto. Vamos correr aqui e levar isso aqui na boca. Para longe. Para a nossa migraçãozinha aqui. Vamos tentar ir procurar. Opa, alguma coisa ali. Alguma coisa aqui. Faleceu. Vamos ver. Ih, caraca. Ué? Será que faleceu de fome? É possível, né? É possível. Ou será que caiu de lá de cima? Pode ter caído. Vamos ver se a gente encontra algum ninho aqui. Até da nossa espécie mesmo. Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque vocês viram o que aconteceu, né? Quando a gente foi se comunicar com alguém da nossa espécie. O cara tentou devorar a gente. Mas agora a gente está aqui, ó. Treinado já. Conseguimos caçar a nossa primeira criatura. Se bem que a outra fugiu, né? Na água, infelizmente. Mas conseguimos pegar essa aqui que é terrestre. A gente evoluiu, né? Para animais terrestres. Então é melhor, né? A gente caçar aqui mesmo. No terreno firme. Quase ideia, meu irmão. Opa. Tem alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Vamos chegar próximo aqui. Outro. Caraca, o tamanho do treco. Que isso, velho. Vamos comer aqui rapidão. Devorar, né? Aí, 100%. E agora vamos tentar se comunicar aqui com este meliante. E aí? Mandei aqui um grito para ele. Amigo. Aí, ó. Olha, ele é meio hostil, galera. Não sei se ele vai querer brincar com a gente. Já mandei aqui umas amizades. Eu não sei, galera. Ele está meio confuso aqui. Ele já está ficando de noite novamente. Eita, opa. Qual que foi? É. Ó, o cara vai seguir a gente. Já estou vendo. Vamos correr aqui. Ó. Será que ele vai... Não, não vai. Beleza. Vamos sair correndo para cá. Aqui tem mais um da nossa espécie. Vou mandar um grito para ele. E aí, meliante. Tudo bem? Mandei um grito aqui. E olha só, tem besourinhos aqui, ó. Tem um aqui. Tem outro ali. E pelo que parece, a gente está na estação de inverno agora ou outono. Já não sei. E eu estou patrulhando aqui já. Ih, sério. Eu estou muito longe do meu ninho. Na moral. Eu andei demais. Tem até uns bambus aqui, ó. Olha isso. Caraca. Tem mais alguma coisa ali. Vamos ver. Ah, é mais um da nossa família, ó. Os caras tomaram todo o planeta, né? Para onde eu vou e encontro alguém. Mas olha que lugar bonito aqui, ó. Caraca, maneiro. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. E aqui atrás já tem um meliante. Vamos ver se a gente caça ele. Ele é bem grande, pelo que eu estou vendo. Ó, olhou para mim. Ó, cheguei aqui e morder. Foi. Mordi. Mordi. Aí, mordida. Está fugindo. Vamos ver. Ó, hostil. Está com pouca vida. É tu mesmo. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nó, veloz demais. Ele está dando umas paradinhas, galera. Está zoando a gente. Toma, mordi. Aí, eliminei. Ha! Muito bom, galera. Perfeito. Vamos pegar aqui. E vamos comer agora. Está vindo outro aqui se alimentar. Pode chegar aí, brother. Se alimente também. Pode comer, ó. Aí, ó. Ó. Que isso? Cara... Ó! Que isso? Que isso? Sai, bicho. Cara, que dá... Que isso, galera? O cara... O cara me expulsou da minha própria comida. Tá bom, né? E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Espero que você tenha gostado deste jogo Adapted. Lembrando que... Lembrando que a gente está jogando a demo. Ele não está terminado ainda. Você pode testá-lo até gratuitamente na Steam. Vou deixar tudo aí na descrição. E muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. 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 Fui.